Fala pessoal, vim apresentar para vocês a Skin Club, plataforma onde você pode estar abrindo caixas, upando suas skins, batalhando contra outras pessoas e até bots. Acesse o primeiro link da descrição, você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito e o mais da hora é que conforme você for subindo de nipo no site, você vai ganhar caixas de graça para você poder abrir. Coloca algum dinheirinho que está sobrando e tal, vê se você curte o site, vê se você ganha alguma coisa, só para brincar mesmo, então vale a pena, para dar uma força no canal também. Então é isso, fiquem com o vídeo e tamo junto. As entrevistas mais engraçadas do CS Quando Liminha encontra o Fer nos campeonatos, vira uma verdadeira disputa para ver quem alastra mais. Mais uma pergunta, como é que é o FNX por trás ali? Gostei ali. Tu gostou dele por trás? É, bem barato, né? Não sei, não é? O que que estava aí? Eu não sei, cara, eu não senti não, cara. Ele está atrás de mim não, mas ele como coach, assim, é bom, cara, é bom. Traz uma vibe boa hoje, já na van, já colocou uma musiquinha para botar o alto astral da galera, já chegou aqui, já agilizando tudo o que precisava. Então, assim, é um cara que está entendendo o que a gente precisa, tá ligado? Mas ele por trás ali, eu já não tive essa experiência não, mas eu vou deixar para você. Eu posso ficar 5 mil com o FNX por trás aqui, para ver? Pode ficar o dia todo. Quando você estiver feliz, você vai ficando. Tá? Não, mas tá bom. Você está feliz que é FNX? Não tem como trolar o FNX, cara. FNX por trás, acho que, mano, é meio desconfortável, talvez, né? Mas eu não sei, cara, me pegou essa pergunta aí. Tá ótimo. Aí, então... O Fer, e o mouse hoje? Qual que vai ser, pai? Onde o novo mesmo, que eu nunca usei. Onde o novo foi? Essa mochila é da namorada dele, Liminha? Usou ontem. E essa mochila aí, é sua ou é da namorada? Que isso, Liminha? Lastrou, Liminha. Óbvio que é dele, a mochila. Aqui não evita. Onde já lastrou, Liminha. Quem não tem o gosto refinado, você não entende essas coisas, não? Gostei, pô. Gostei, velho. Não, não foi, eu fui enviada pra essa pergunta, não fui eu. É, a pergunta é sua, você não é minha. Pelo chat, eu acho. Não, mas é God, eu usaria ela. Então, me dá a ajuda. Depois de você, eu... Quebra o protocolo aí e pergunta pro Fer, que tem muita rapaziada aí perguntando aqui, como é que ele conseguiu entrar armado no evento? Estão perguntando como é que você conseguiu entrar armado no evento? Armado? Aí, essa pistola aí. Quer ver? Não, não quero não. Você não morra, Liminha. Pô, Liminha. Tá bochando, Liminha. Pô, Liminha. História é essa ali, mano. Pô, Liminha. Então ele é? É. E a entrevista desse torcedor um pouco alterado, antes do jogo da Fúria, esse representou o chat. Não, não, não. Salve. Sigo você, mas em 2018, mano. Tamo junto. Caralho. Segunde, hein. Começa, mano. Mano, pergunta do que que ele trabalha aí? Ele é da Europa? Ele é da Europa? Ele é da Europa? Tamo junto. Ele trabalha com o que aqui? Eu sou gerente de TI. Gerente de TI? Tá aí. Todo mundo da TI vem pra cá e faz a vida, né? Ah, TI aqui. Ganha grande. É mesmo? Mas tu é daqui mesmo, tá, Bélgica? Não, não. Eu trabalho na Bélgica. Eu sou um partido. Eu trabalho em Barcelona, pô. Aí bateu no chat. Senta e senta no chat, né? Olha lá. Tu tá no Open Bar lá, não? Tô, tô no Open Bar. Ah. Esse aí não chega no jogo da Fúria, não, velho. E agora, o coach mais trabalhador do CS. FNX é resenha demais, não tem como. E é pior que é um ganho de investimento, né? Ela chegou... E aí, Fênix, mais um dia? Dormiu bem? Ah, dormi três horinhas, né? Fiquei vendo, estudando o jogo. É. Goate, goate, goate. Goate. Tá aí, né? Tu nem muda a face. Aí mente. Uma entrevista muito boa também é essa do Jamie no Mejo do Rio, aonde, apesar de tímido, ele demonstra muita simpatia com a galera do Brasil. Tella-me sobre o que você está sentindo agora, o que você está sentindo agora? Eu estou sentindo incrível. Eu não sei, é o melhor stand, a melhor stage, a melhor pessoa que suporta a time. É incrível. Eu realmente me amo, porque... Quando nós jogamos na Europa, nós não temos fãs. Nós só... Oh, vamos destruí-los, é ok? Mas agora é diferente para mim. Ele falou, na Europa, a galera só vai destruir o Jamie. Aqui ele tem fãs. Deu pra entender, né, Eliminha? Ele já fez o fumo, né? Na Europa é só fumo. Fala com ele, Eliminha. Fala com ele, você que... E eu sei, eu sempre vejo você no breakfast, certo? Vocês vão todos os dias no breakfast. O que você acha do breakfast brasileiro? Uh, breakfast brasileiro... Uh, eu não sei. Toda comida brasileira é louca, então... Toda vez que nós vamos comer, nós estamos tipo, Oh meu Deus, é o Brasil, nós precisamos comer mais, porque a comida é incrível, então é legal. Ele falou que toda vez que vai comer, ele fala, Pô, estamos no Brasil, a gente tem que comer mais, Mas que a comida é sensacional. É o seu meta, né, Eliminha? É o meu meta. Você mora aqui, né? Como eu, como eu. Mas eu vivo aqui, então eu comi todos os dias. Eu acho que nós vamos ter mais 10 kg depois desse torno. Agora você entende o BT, certo? Sim, eu entendo. Cara, você provou pão de queijo? Pão de queijo? Pão de queijo? Pão de queijo? Sim, pão de queijo é a melhor comida aqui. E pão de queijo. Pão de queijo. Vamos fazer um negócio. Se, não se, quando os jogadores qualificam para a playoff, nós vamos ter um café juntos. O que você acha? Não tem problema. Aê, Eliminha, já ganhamos! Eu acho que o meu trabalho mais praticado, treinamento, eu vi minha esposa dois meses atrás. E eu vivi com ela por um mês. E o tempo que eu vi o Flit, eu acho, um ano, todos os dias. Ele tá falando que a última vez que ele viu a esposa dele foi dois meses atrás, que ele dá a vida no jogo, né? E ele vê o Flit todo dia. E o Flit ele vê todo dia, né? É que nem nós, né, Eliminha? É. É que nem nós, mais ou menos. E pra fechar, vou deixar vocês com o Gaulês reagindo a essa entrevista do BT Full Pistola, depois de ser eliminado na primeira fase do campo. Soltei aqui, hein? Entrevistas exclusivas com o Barbiroto, um cara que realmente é muito respeitado pela comunidade, teve em top 4 de todos os torneios que houve nos últimos três anos, e de repente, depois de um bom tempo, vocês saíram na primeira fase, Barbiroto. O que aconteceu aí com a equipe do Play Art? Foi essa troca de line, reformulação, falta de motivação? O que aconteceu realmente, Barbiroto? É, acho que essa troca de line aí, realmente, a gente fez duas apostas e quando você aposta, você pode perder. Eu acho que os meninos não corresponderam às expectativas, eu acho que como players novos, eles tinham que estar jogando mais CS do que os demais, o que é o normal, né, quando você entra num time de ponta, não foi o que eles fizeram. Eu também não, a gente mudou muita coisa, eu parei de ser capitão e pelo fato da gente ter perdido o Qualify Online, a desmotivação pegou muito o time e aconteceu isso. A gente só tem que se desculpar nosso patrocinador, que se ajuda, o que ajuda a gente e desculpar para a galera que torce para a gente. Eu tenho na minha cabeça agora que eu só volto a disputar o campeonato nacional agora se eu tiver chance de título. Então quer dizer, daqui a duas semanas já tem acervos. Você acha que vai ter alguma mudança? Vocês vão conversar, a cabeça está quente para você falar isso, que daqui a duas semanas, essa semana próxima já é acervos. Eu acho que é praticamente impossível a gente repetir essa line nas acervos. Praticamente impossível. Você acha que não encaixou o jogo? O que rolou? Você acha que de repente você teria que voltar a ser o capitão também da equipe? Acho que isso é o de menos. A gente pode se acertar agora. Eu acho que tem hora que não tem química no time e a gente tem muita química fora de jogo, mas dentro de jogo foi mostrado que não tem. A gente, na primeira fase do campeonato nacional, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu acho que foi o pior campeonato da minha carreira e eu não sou um jogador mais para jogar desse jeito. Quando vocês chegaram aqui no campeonato com essa line, qual a expectativa de ir um top 4, top 3, top 2? O que vocês pensaram? Bom, se a gente chegar em tal posição, vai ser bom para nós do Play Art? A gente andava muito inconstante nos treinos, mas se a gente jogasse o nosso melhor, a gente podia ir bem, como sempre vai. Que nem o de vocês, para quem não sabe, o Play Art sempre treina mal, mas chega na lã e aplica, né? Mais ou menos isso. É sempre assim, então é o que a gente já conversa, sabe? A gente sabe que na lã é outra história, dessa vez não foi. Então, é tomar alguma coisa, alguma medida para a gente mandar bem nos próximos campeonatos que venham a disputar, se for disputar. Porque a gente tem um patrocinador que está fortalecendo a gente e isso daí é praticamente dar um tapa na cara dele. Você não pode soltar aí quem você pensa em por aí de repente pra ser? Não sei nem se vai continuar, isso daí é um tapa na cara do patrocinador. Tá aí, né velho? Tá aí. De fazer valer a pena os bingos disso, ó. Feliz em dizer que não me sinto só.